Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o replante de três mudas que vieram de Garden, que não haviam sido replantadas. Essa mamilaria, essa mamilaria moreninha aqui, diferente daquela branca, esse mini castelo de fadas, eu dei uma olhada na raiz dele e também tem esse Black Prince aqui com várias cabeças, ele tava apertado no vasinho, ele tava no substrato que eu não tava me agradando e eu peguei tirei, lavei, sequei, porque gente eu achei muito lagarta, achei coxonilha, então tô meio assim, eu vou trocar tudo de vaso e como o meu sonho era botar tudo em vasinho de cerâmica, o que der pra eu fazer, eu vou fazendo, vocês viram esse outro aqui atrás, então belezinha, esse aqui é outro cactuzinho novo meu, minha luluzete, e aqui o que que eu fiz? Coloquei as pedras, os pedriscos, agora eu vou colocar meu substrato, não gosto de pouco substrato gente, eu vou buscar mais, tá pouco, eu vou pegar o meu substrato, um minutinho por favor. Eu coloquei já o substrato, aí eu vou colocar aqui ó, deixar um espaço maior, esse aqui, essa beirada, pras minhas Black Prince, e aqui ó, eu vou colocando a raiz dele, olha lá, a raiz e deixar um espaço maior pra ele ir se abrindo, ó, eu vou montar essa bacia com três, três espécies, aqui minha mamilária, gente, eu sou apaixonada nessas mamilárias dessa cor, eu acho uma belezinha, esse cacto aqui eu coloquei plantas que precisam de pouca rega e que se comportam bem no mesmo ambiente gente, olha, e o que que eu vou fazer? Eu acho a coisa mais bonitinha é o pedrisco de argila expandida, eu vou colocar a argila expandida aqui em cima principalmente nesses vasos de barro eu acho que fica tudo de bonitinho, sabe? eu fiquei assim, a gente fica chateado, né? Quando perde uma planta, mas quando você perde assim, mede de duas, três por dia e assim, uma coisa é fato, suculenta, ela não gosta muito de água e a gente tem que tomar muito cuidado com essa umidade essa umidade assim, do tempo, ela é engraçado, viu? tá vendo? aqui, eu queria mostrar pra vocês, tava grudadinho, ó é uma mudinha de Black Prince, mas eu vou plantar ela sozinha num vaso, olha a quantidade imensa de raízes essa mini argila expandida, eu acho que ela mantém muito bem a umidade do vaso eu tô pondo muito pouca água, eu vi muita podridão nas raízes, no nosso encaule eu fui ver uma glauca que eu tinha, nem era glauca, era uma híbrida, sabe? e ela tava toda podrezinha, eu falei, ó meu Deus, que dó, que enxudiação, o tronco todo, o caule todo estragadinho eu não gosto de deixar ela suja assim, mas hoje eu vou deixar porque eu já lavei ela eu quero que ela se ambiente com esse substrato mais sequinho aí eu tenho que deixar elas com bem menos rega porque... tanto que eu tô colocando aqui com cactos Black Prince, ela não gosta de muita rega gente, eu adoro esses pedrescos, sabe? eu vou colocar uns por aqui esses pedrescos de rio menor, sabe? uns mais sujinhos pra não ficar... porque aqui já tem... aqui já tem o... esse fim de semana eu vou ver se eu vou pra roça eu vou trazer um monte de pedrinha de pedrinha Amém. Eu sou apaixonada, gente, naqueles jardins que a Laura Eubux nos Estados Unidos faz, sabe? Nossa, é muito jardim desértico. Eu acho coisa mais bonita. Eu tô fazendo o meu jardim ali. Tem um lado que já tá bem grandão. Então, eu vou deixar só esse aqui de pedra, porque eu quero que ele fique assim, rústico, bem rústico. Eu adoro uma rusticidade, acho tão bonito. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu joinha, comente, compartilhe, divulgue o canal. Olha lá que lindo que ficou, gente. E a Black Prince vai ter lugar pra ela crescer. Essa cor, essa Black Prince, é o que eu acho de mais lindo. Então, assim, eu queria colocar os dois juntos pra vocês verem como eu tô apaixonada nisso aqui. Olha. Um mais rústico e um com mais pedra. Eu não queria botar muita pedra aqui. Vou só mais essa pra escorar esse cactozinho aqui. Ficou lindo, não ficou? Eu tô me apaixonando por esses cactos. Essas uérnias, essas mamilárias. Esses cactos amendoim. Eu gosto, sabe, de cacto? Muito. Mas, assim, agora mais, eu acho. Suculenta é minha paixão, mas... Vamos dar abertura, né? Abrir o coração pra outras... Outras plantas também, né? Olha que lindo, gente. Esse castelo de fadas. Ah, eu tô apaixonada nesses menininhos e menininhas aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.